e nove 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 três cinco cinco oito 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 com estacionamento próprio. Começa agora o Folha no Ar primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM noventa e oito vírgula três Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar primeira edição oferecimento laboratórios Plínio Bacelar Clínica Proteus e Nova Cana Brava. Bom dia a todos eu sou Marco Antônio Rodrigues são sete horas e quatro minutos hoje é quarta-feira vinte e cinco de setembro de dois mil e dezenove vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Mas antes a previsão de hoje tempo nublado máxima de vinte e quatro mínima de dezenove no momento dezenove graus aqui no centro da cidade. Rafael e Vladimir em Brasília contra a partilha dos royalties. Prefeito foi a Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados e deputado esteve com Marco Aurélio Melo no Supremo adversários na planície com pauta em comum no Planalto. Investigados por vender sentença e absolvida no TSE por revistas. Quanto ao transtorno e pelo fim da baderna vizinhos da Lux reunidos com postura e PM amanhã. Consultas e exames. Secretaria de Saúde aposta em SMS para acabar com as filas no SUS. Em horários de pico mais ônibus nos terminais e a contagem regressiva cinquenta e seis dias para o STF julgar a partilha dos royalties. Os ouvintes podem nos acompanhar pela página do Facebook no YouTube Folha FM 98,3 Campos dos Goitacazes, também pelo nosso site folhafm98.com.br e pelo aplicativo de Android ou iOS também no site radios.com.br. Importante também lembrar aos nossos ouvintes e também telespectadores da Folha FM que temos os podcasts. Sempre são colocados durante o dia o podcast das entrevistas, dos nossos programas de notícias. No Folha no Ar 1ª edição temos a participação do jornalista Luísio Abreu Barbosa e também do jornalista Arnaldo Neto. Bom dia Luísio. Bom dia Arnaldo. Temos aqui essas manchetes importantes no Jornal Folha da Manhã de hoje e a gente vê que a política pode unir num objetivo dois adversários políticos. Bom dia a vocês. bom ponto Marco, bom ponto. Bom dia bom dia Arnaldo. Arnaldo Neto junto comigo. Coisa rara que é que nem dois tricolores. Pode falar já já. Não o pior que nem nem que tá vindo nem que é batafoguense. Pior que o batafoguense é só do batafoguense, né? Você sabe que eu vi agora. E pior ainda, eu sou o Rio Branco, eu vou dizer, é pior ainda, dois rios brancos juntos. Você sabe que eu vi um vídeo fantástico de uma competição de rodeio e a cavaleira, ela vinha, a Amazônia, né? Ela vinha montada no cavalo e atirando nos alvos que eram balões de ar. E derrotava. Aí você via o fundo assim na arquibancada, não tinha ninguém, claro, né? Porque balão, a bexiga não segura bala, né? Parecia jogo do batafogo. E América, Batafogo e América, aquela arquibancada vazia atrás. Mas ninguém ia ficar ali por causa das balas, né? Mas eu gostei do comentário de um sujeito falando, olha que jogo do batafogo. Mas vamos lá. Não, mas deve ter que, até você falou isso, é, logicamente que o Flamengo e o Vasco são as torcidas mais numerosas no estado do Rio. Mas a do, é, assim, com toda torcida numerosa, também tem muita gente que só lembra, na época que eu falo de boa como não tá agora, né? Ele lembra que é o Flamengo. É, o Botafoguense tricolor não, tricolor é, você não tem Botafoguense tricolor que não acompanha o time. Como tem Flamengo que é tipo, tipo, católico, né? Ah, sou católico, mas vai à igreja não, entendeu? Então, agora, lógico que a gente tá todo flamenguista, tá... É, e tem um detalhe interessante, o Flamengo tem torcida em todos os estados do Brasil. É impressionante. Por exemplo, coisa que o Corinthians não tem. Tanto, muito menos que o... Muito menos que o Flamengo. O Flamengo, se você vai a Manaus, você vai, o Flamengo vai jogar, lota o estádio, com torcedores do Flamengo. Você vai, né? A Juiz de Fora... Na verdade, Marco, o Flamengo sempre foi o time mais popular do estado do Rio de Janeiro. Antes de falar sobre os assuntos, já que entramos nisso, mas assim, era um time popular e perdedor. O Flamengo, até Zilco, tinha dois grandes conquistas. Era um tri de 42, 43, 44, de Zizinho, e o tri dos anos 50, com o doutor Rubens. Eram dois tri cariópios. O Flamengo nunca contou essa região de São Paulo, o Flamengo nunca teve um campeonato nacional, nem uma taça qualquer, nacional ou internacional. A partir daquela geração maravilhosa, Zico, e não é só Zico, né? A geração era muito boa. É, a geração, claro. Zico era o grande craque, mas a geração era fantástica. Aí sim, Flamengo ganhou quatro brasileiros, uma Libertadores e o Mundial. Aí o Flamengo se tornou uma potência nacional e internacional, né? Mas foi a partir daí. Inclusive, o Flamengo era conhecido por ser freguês de Botafogo. É. O Manga falava, jogo com o Flamengo, o bicho é garantido. É. E Zico estava, Zico estava como torcedor no Maracanã, com o pai dele, que apesar de português, era Flamengo, quando o Garrincha arrebentou naquele jogo que veio na Copa 62, que enfiou cedo no Flamengo. E Zico estava como torcedor. E Zico jurou ali, você vê como é que são as coisas, o destino. E quando ele crescesse, ele jogava no Flamengo e devolveu aquilo. E devolveu. E você viu uma coisa... Tinha uma faxia, surrada, Botafogo. É. Seis a... Seis a zero. Todo... Aí Zico fala, todo jogo que eu ia olhar pra aquela faixa, que não me dava raiva. Até que devolveu. E o engraçado naquele jogo, que o Flamengo devolve, quem faz sexto gol? É Andrade. Aí toda imprensa vai entrevistar Andrade no final do jogo. Aí ele vai falar, rapaz, eu era Botafogo. Botafogo tem umas coisas, você vê que só acontece com Botafogo. Só acontece com Botafogo. Cê sabe que eu fiquei impressionado. Uma coisa que me impressiona é o seguinte, é esse jogo do Flamengo em 62, que o Botafogo foi bicampeão, meia um, meia dois. Zico arrebentou. Garrix arrebentou, ele fez dois gols e o terceiro foi dele, mas marcou uma bola, bateu no Vanderlei, que era zagueiro, deram gol contra. Eu fui com um tio que talvez, não sei se você conheceu, tio Tenente. Tenente, então, então, muito. Eu tenho... Eu ele deu alguns livros de tio Tenente. Que era botafoguense de verdade, mas que depois ele brigou no Botafogo e abandonou o Botafogo e virou flamenguista, entre aspas, né? Tanto que os filhos dele, Jair e Jefferson, são flamenguistas roxos, doentes. Mas o que me impressiona no Flamengo é que o Flamengo superou tudo isso e tem torcedores novos a cada ano. O Botafogo tinha muito, por exemplo, a geração que em 67, 68, tinha sete anos, seis anos, tem muito botafoguense nessa idade. Mesma coisa de 61 e 62. O Flamengo não, é todo ano, todo ano, todo ano, todo ano, as crianças são flamenguistas. Não, mas o que eu falo que impressiona é que o Flamengo sempre foi o clube mais popular quando era um clube pendedor. Sim. Isso que me impressiona. O Corinthians, a mesma coisa. O Flamengo sempre foi mais popular, né? E logicamente que agora, com a geração Zico e se se confirmar o que esse time tá apontando fazer, que ainda não ganhamos nada, bom que se diga, não ganhamos nada. Nada. Pézinho no chão. Né? Acho inclusive que na Libertadores, se você quer a minha opinião, sem paixão, o Flamengo tem mais time. Mas eu vou combinar. O Grêmio tem três Libertadores. E do lado de lá, pior ainda, né? River Plate tem quatro e Boca Juno tem seis. Então, vamos combinar. O Flamengo tem uma, então vamos combinar e ele, não há, não há competição no mundo onde tradição pesa mais do que do do Libertadores. Onde mais importa tradição. É verdade. Então, eu acho, sinceramente, tô com Jesus. Tô com Jesus, é, 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 Jorge Jesus. É, sim. Eu já tava tomando um susto aqui, eu falei, opa. Não, tenho, tenho. Mais um. É. Tenho, tenho, tenho muita. Eu tenho um amigo vascaíno que fala que tá difícil competir, porque tem Jesus como técnico e João de Deus auxiliar, né? Tá difícil competir com o lado de cá. Mas Jesus falou que, Jorge Jesus falou que, empurrando a responsabilidade inteligentemente pra cima do Flamengo, que quem tem experiência dessa Libertadores, é, 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 é o Gaúcho. E, realmente, ganhou a Libertadores pelo Grêmio em 33. E, depois, ganhou a final com o Hamburgo, Hamburgo, não, perdão, com a, com a, com a Jax. A Jax é o Hamburgo, agora tô na dúvida, tô vendo aqui. Mas, eu lembro que o treinador do time era, 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 um rapaz que jogou um pouquinho de bola, chamado Johan Cruyff. É, só. Um pouquinho de bola, um holandês, um pouquinho de bola. Agora tô na dúvida, foi o Hamburgo, foi o Hamburgo, sim, da Alemanha. Vou nem consultar aqui, não, foi o Hamburgo da Alemanha. E, aí, quando acabou o jogo, o, o, o técnico era o Valdir Espinosa. Quando acabou o jogo, ele chega, assim, pra, pra Espinosa, pô, você quer uma bola só, só pra ser jogador seu? Isso aqui, relato, não soltava bola de maneira nenhuma, né? Uhum. Mas, é, Jesus falou aqui, por isso, quem tem experiência em Libertadores, é o Grêmio. É. Então, se eu tivesse que apostar, sem paixão, eu diria que o Grêmio é favorito, e diria que quem passar, o argentino que passar, é favorito na final. A vantagem do brasileiro, graças a Deus, o Grêmio vai ser Santiago, e é um jogo só. Uhum. E se fosse Muboneira, no Monumental de Nunes, meu Deus. É. Ali só Pelé. Só o Santos de Pelé. Só Pelé. Só o Santos de Pelé, exatamente. Mas, enfim, vamos ver aqui os assuntos do, os assuntos do. Vamos lá, vamos lá, vamos lá que nós temos esse, eh, Rafael e Vladimir em Brasília contra a partilha dos Raios. É, eu, 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 é, eu fiz essas duas operações, escrevi essas matérias, depois, eh, escrevi separado, depois, ao dia, né, Faldi, que. Eu e Paulo. Você aí? Paulo Renato. Paulo Renato, esse Paulo Renato Porto. Que honra, ser Paulo Renato Porto. É, foi, foi até engraçado, porque é daquela coisa também, né? Véspera de ano eleitoral, Vladimir havia marcado com, havia marcado com, com o deputado do Sargento, vê o nome dele, tá na foto aí, Sargento, Sargento, Gurgel, Gurgel, do PSL, havia marcado com, com Marco Aurélio, os dois marcaram, né? Pra ir ontem, a, tem uma audiência sobre, sobre a, o julgamento do dia vinte de novembro, né? E, logicamente que, você tem que marcar a posição, o, o, o prefeito também marcou uma audiência com o presidente da Câmara, é o Rodrigo Maia, e ambos estiveram lá no mesmo, mesmo dia. Rafael, um pouco mais cedo, teve com o Rodrigo Maia, e o curioso é que, é que, quando o Rafael sai do, 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 do eles se cruzaram, tava saindo um, entrando no outro. Vladimir, vai, 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 vai a história do Rodrigo Maia, vai depois a votação dos vetos presidenciais, a, a, o projeto de, do, 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 abuso de autoridade. Vai, vai, vai a votação e sai dela pra, pra, e foi esse até um dos motivos que tem, que foi pouca gente na audiência com o Marco Aurélio, por exemplo, era esperado vinte e oito deputados, acabaram indo nove, na foto tem só seis, depois tem chegado mais três, é, porque tava o Congresso Nacional na votação mista de Congresso-Senado, pra barrar alguns vetos aí de Bolsonaro, no que também é uma resposta do Congresso, aquela operação contra o senador, né? Sim. Uma resposta do Congresso, né? Do, do Legislativo. Então acabou não indo todos. E, é, a conversa de Rafael com o Rodrigo Maia, Rafael apontou, todo mundo sabe, a inviabilidade, né? Financeira. Eu vejo muita gente na rede social falando muita besteira, tem gente falando besteira na rede social, é uma, é uma festa. É aquela. É demais, é demais, é demais. Aquela coisa que todo, o William Bonner falou que todo, que fazia o Jornal Nacional pro William Bonner, corrente social, todo Romer Simples passou a achar o William Bonner, né? Entendi, é imbecil com metro quadrado, é uma festa, mas enfim. A gente falando contra os rodes, perdido, gente, ninguém nega isso, agora, vai cair um terço a arrecadação total do município. Alguém aqui, alguém aqui, alguém que consegue viver do dia pra noite com um terço do que ganha hoje, que ganhou nos últimos 20 anos? Acho que não, acho que precisa alguns anos pra se... Não dá pra se retirar o servidor, a descansar o servidor, né? Enfim. É, não, é porque tava fechado, agora ele abriu, quer falar, pode falar também. Não. Não, não, vou ouvir, deixa eu ouvir. Bom dia, bom dia, Luiz, bom dia, Arnaldo, Marco Antônio, todos ouvintes da Folha no Ar. E o pior de tudo, porque hoje nós temos metade do orçamento da cidade comprometido com o servidor público. Hoje o servidor público recebe um pouco mais que a metade do orçamento. E acabando, retirando os REUTS, né? Essa partida, essa divisão para todos os municípios, não vai salvar os outros municípios, o recurso que vai entrar para os outros municípios. A gente sempre disse aqui isso. São poucos? É muito pouco. Será pouco? Não resolve nada. E acaba com o estado do Rio de Janeiro. E o estado do Rio de Janeiro, todos sabem, que é caro do Brasil, né? Então, acho, eu acho que tem que pesar muito essa parte da constitucionalidade da federação, de quebrar uma federação. O parque federativo, né? É, e Rafael, pois tu falou nisso, o que que você falou aí? Você falou antes aí, né? É simples. Demissão em massa. Porque tem que ser o seguinte, o prefeito que, se isso acontecer, o prefeito que for, o Rafael, o Vladimir, o Caio, o Zé das Cois, o Foneném, Arnaldo, você, o ouvinte, qualquer, qualquer pessoa, ou demite em massa, ou tá enquadrado na LRF. Crime, crime, crime. Comete crime. De gastar mais do que pode. Sim, ponto. Não tem, não tem conversa. É. Não tem conversa. Uma coisa ou é outra. Isso, isso, se alguém quiser ser prefeito, não é? Ainda tem isso, né? Não, quer dizer, quer dizer, sempre vai ter um pra querer. A demissão eh da prefeitura e do comércio, o comércio de campos quebra. Sim, não, é uma reação cadeia, é uma reação cadeia. É, é uma reação cadeia. E tem uma, tem um outro detalhe, bom dia aqui pra todo mundo, a gente tá falando porque futebol, bom dia aos ouvintes, bom dia a todo mundo aqui no estúdio. Eh, tem um outro detalhe que é aquele que o Cristino trouxe numa matéria sua, de que se for retroativo, né? Você tem de dois mil e treze e dois mil e dezenove, você tem uma devolução violenta, é um rombo violento nas contas do Estado e dos municípios de produtores, porque a gente não sabe ainda qual é o parâmetro que o Supremo Tribunal Federal pode adotar caso a partilha aconteça. Por isso que eu acho bastante interessante que mesmo sendo adversários, que vai Rafael, que vai Vladimir, que vão os outros prefeitos, os vereadores que puderem, todos os municípios de Dom Petro, façam mesmo essa peregrinação. Eh, por exemplo, eh o o o o Rodrigo Maia esteve com Alexandre de Moraes, enquanto Vladimir foi o Marco Aurélio, hoje o Rodrigo Maia vai a a Carmen Lúcia, semana que vem o Vladimir tem uma pré-agenda também com a ministra Carmen Lúcia, todo mundo tá se movimentando pra tentar buscar apoio junto ao Supremo Tribunal Federal, porque é um debate técnico, jurídico, mas também político, eh precisa de articulação política de todas as forças pra enfrentar. Não, só só ontem, em conta, quer dizer, então tava falando, eh, Rafael foi a, a, a Marco Aurélio, perdão, Rafael foi a Rodrigo Maia, Rafael foi a Rodrigo Maia, eh, Vladimir foi a sessão, eh, fez a audiência com o Marco Aurélio e e se dividiram que tava previsto que o Cláudio Castro iria nessa audiência com o Vladimir, Marco Aurélio e o e o e os deputados Marco Aurélio, que aliás, não foi só o Vladimir, Vladimir e o senhor do Gujol marcaram, mas tiveram presidente da região, eh, Cristiano Auro de Macaé, Felício Latessa de Macaé, e que era essa garotinha que embora radicada no Rio, era nascida em campo. Enquanto isso, não só o Cláudio Castro foi, como o próprio Wilson Witzel foi também. E fizeram duas audiências, enquanto estavam os deputados do Rio com o Marco Aurélio, o Witzel e o Cláudio Castro, vice-governador e vice, foram a Gilmar Mendes. Então, você tem que jogar nas onze mesmo. É tipo, geralmente nas onze. É tipo marcação, marcação de pressão, marcação de pressão que nem basquete. Aquela que você não deixa o time sair. Tem que ser. Não tem alternativa. Agora, vocês já imaginaram, eh, não sei se eu tô delirando demais também, se é, a quantidade de ações trabalhistas que vão surgir também, se houver essa demissão em massa, essa coisa toda. Que, que caos que, que isso pode. Não, e também, é, porque a gente, a que passou a reforma tributária, perdão, passou a reforma, eh, não, 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 da previdenciária, vai vir a tributária e na sequência, próprio Rodrigo Maia falou isso, vai vir a, a reforma administrativa. Que vai permitir, eh, eh, o servidor público que ele tem hoje, ele não vai, ele não vai ter mais. Né? A que entrar é, o, quer dizer, demanda votação no congresso, né? Mas o Rodrigo Maia tá votando como norte. Eu acho justo. Quem fez concurso com essa regra, é direito adquirido. É, lógico. Senão é quebra de contrato. Sim. Não vai, né? Os próximos que entrarem, mas ou seja, eh, demissão de servidor público é um negócio complicado também. Muito. Eh, eh, mesmo que você comenta crime de responsabilidade, vamos supor, se cair no dia vinte de novembro e não tiver outro caminho, como é que cê vai legalmente fazer? Vai ser o parâmetro, né? Cê vai, cê vai ter que ter o excludente de ilisitude aí do eh, trabalhista pra poder fazer um negócio desse. Sim. Porque senão você não pode fazer. É, é, é viabilidade, cara, é o caos. É, é o totalmente o caos da cidade. A gente já tá passando por um momento muito difícil, né? A prefeitura de campos, enfim, nós estamos vendo o RPA atrasado, nós temos uma folha de BAS atrasado, isso com, com um bi, né? Um bilhão a menos. Imagina com menos, mais um bi a menos. Então, tem certeza que a cidade de campos vai virar terra de ninguém, crimes vão, vai, vai ser maior, assim, vejo um, 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 eh, acontecendo isso, é um caos para campos, região, porque todos, a região, né? Eh, em volta de campos também, é toda comprometida com o Reuters, né? Todo mundo sabe que, que a região sem o Reuters não sobrevive hoje. Eh, não é de hoje que, que os Reuters complementam os salários, né? De, de algumas gratificações do servidor público, uma coisa também que tinha que, que precisa rever, mas no momento não tem condições de rever, mas tem gratificações que é pago com, com o Reuters, né? Então, é um, é um momento muito difícil para toda a região e o estado do Rio de Janeiro, né? Vamos torcer que, que o, que o Supremo toma a decisão correta, né? De, de não acabar com o Rio de Janeiro. Eu coloquei aqui no, no, no último programa, Luizio, eh, também tem essa questão, campos ainda tem um, um diferencial ou, ou, um dificultador nessa situação, que é a questão da venda do futuro, porque olha só, são dez por cento dos Reuters, a Caixa vai perder dinheiro lá na frente, né? A Caixa vai abrir mão desse recurso, porque se é dez por cento de Reuters, vai ser dez por cento a partir do que for partilhado, o que vai ser muito pouco, não vai dar para cobrir aí o, 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 o valor pactuado com a Caixa. E o, vão perder, vai perder, é difícil você imaginar que banco desse país queira perder recurso para qualquer prefeitura, né? Mesmo banco público, né? Mesmo banco público, é difícil você imaginar esse, esse cálculo, é um cálculo que não se fecha. Então a frase boa sobre banco é, é, Lenin, né? Eu vou tentar que, Neném tá aqui, que é, que é bolsonarista, lembrar, Vladimir, Lich, Lenin, que dizia, pai da Revolução Russa, que dizia que roubaram um banco é um crime pequeno perto de abrir um banco. Essa é muito boa. É, de Lenin. Essa é muito boa. Mas enfim, não vai, concordo com você, não vai, não vai, não vai querer perder, e aí, como é que vai fazer? Como é que vai pagar o dinheiro, tá vendo o futuro, o quê? Inclusive, você votou a favor, né, Lenin? Tá vendo o futuro. É, 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 é um, é um ato que nós cometemos ali, sabemos que na época o secretário de governo, o senhor garotinho, tem um poder de persuasão muito grande e acabou conversando. Garotinha do Neném? Garotinha do Neném? É, 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 analogia interessante, mas sim. Mas, é, e na época que a gente aprovou, né, foi para tentar acertar a cidade, não implicar os valores em outras rubricas. Foi até então que o, que o nosso, então, procurador, é, tanto da Câmara como, é, da Prefeitura, conseguiu reverter a situação por conta, é, dessas rubricas que ele usou o dinheiro para pagar outra, pagar obras, obras, é, é, já com, é, com débito e esse, e esse recurso não poderia ser pago. Inclusive, foi uma das, das, das considerações que conseguiu, é, reverter os 10%, porque senão a gente está na situação mais difícil ainda. Essa, essa questão do 10% foi até uma polêmica, né, Lenin? Eu lembro que eu fiz uma matéria com você, que você e outros vereadores falaram que para todos vocês era 10%, mas na hora que veio a conta, a fatura veio um pouquinho diferente, né? Não é justo que todo o processo que chega na, 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 na Câmara, todo, todo, todo a lei que chega na Câmara, ela vem com uma justificativa, é, 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 regimento nosso que tem que vir com a justificativa, e na justificativa está os 10%, então, é, ele ludibriou todos nós, tá, e, e alguns processos na legislatura passada, chegava a cinco horas da tarde, cinco e meia, e, então, o comandante da casa, é, botava em pauta por, com, com um regime de urgência, então, alguns processos, algumas, algumas leis ali foram aprovadas, é, eu falo por mim e falo de outros vereadores, nós aprovamos sem ler, porque o, o chegava cinco e meia da tarde, então, a gente só lia praticamente a justificativa, então, graças a Deus hoje, é, mudou, né, mudou muito, o, a, não chega nenhuma lei, assim, que, que cinco horas da tarde, quatro horas para ser aprovado imediatamente, é, pode chegar um, alguma lei, mas que com uma página, com alguns cinco capítulos, então, que dá para você ler e entender normalmente, agora, tinha, é, tinha algumas leis, como essa, do, do, da Venda do Futuro, que foram três vezes, se eu não me engano, chegou, foram três vezes do futuro, é, estudo de última hora, e, primeiro, o, o, o secretário do governo chegava, conversava, apontava o dedo para cada um, quem, para votar, e aí, o primeiro mandato, enfim, é, eu vou me justificar aqui, né, é, como primeiro mandato, inexperiente, mas, é, e a pressão era grande. Afinal, você era um neném, a pressão era um neném, ele era um garotinho, já estava um pouquinho mais, um pouquinho mais. A pressão era grande, Aluísio. Não, é, um garotinho, imagina, pressão grande. Eu vou sugerir o seguinte, o assunto está quente, está bom, não vamos me interromper, não, vamos seguindo, vamos seguindo. E aí, você falou aí, é, acho que Arnaldo vai querer, que Arnaldo, eu tenho, eu tenho até cada hora, eu saio de uma pauta dentro do outro, eu tô, eu tô, eu tô tombando aí de eleição de UENF, foi o que, foi antes da eleição, a greve dos médicos? Greve dos médicos, eleição de UENF, agora, essa boate Lux aí, tô, só, tô, vindo tomando. Então, às vezes, me sobra, infelizmente, pouco tempo pra, pra acompanhar, mas eu li em Arnaldo, então, vou rolar a bola pra ele, ele falou em RPA, pagamento de RPA e DAS aí, e você foi tribuna, a fato, inclusive, explorado, explorado por quem faz oposição ao governo, você foi tribuna da Câmara, cobrou RPA e DAS, foi explorado pela oposição do governo, hoje em dia, você, com as redes sociais, todo mundo abre com comunicação, né, e isso foi explorado aí por vicos de comunicação, conhecido por fazer oposição ao governo, e Arnaldo também, no Folha 1, um pouco mais de credibilidade, colocou isso também, então vou rolar essa bola aí pra Arnaldo, eu acho que é uma coisa... Não, assim, nas últimas sessões, a editora de política, o Aldir, que tá cobrindo mais nas últimas sessões, né, até os comentários também que rolam nessa questão, nas últimas sessões, você tem ido mais pro enfrentamento, né, você chegou a falar sobre a postura de alguns secretários, depois houve uma reação, como a Luiz falou, em alguns meios, sobretudo em rede social, como se fosse pra cargos, e ontem você rebateu, você rebateu essa questão, mas você voltou a falar sobre o atraso de pagamento de RPA. Você colocou, não é por cargos, e você falou que alguns secretários até poderiam perder um pouco da vaidade, que iriam render muito mais. Clarice pra gente essas colocações na tribuna, quais foram, por favor. Vamos lá, Neto. Primeiro foi um requerimento do vereador Luiz Eduardo Crespo, solicitando o pagamento do RPA. Então, o requerimento foi do vereador de oposição de Eduardo Crespo. E todos nós, não o requerimento seja do vereador, mas todos os vereadores concordam que o trabalhador tem que receber. Isso é fato, isso é, tá na Constituição, tá na lei trabalhista, a pessoa trabalhou, tem que receber. Aqui na empresa, se você pagar depois do quinto dia útil, você recebe sanções. Então, assim, trabalhou, tem que receber. E eu já conversei isso diretamente com o prefeito, alguns tempos atrás, quando estava três meses, naquela, quando estava mais tempo atrasado, eu falei, prefeito, deixa de pagar uma empresa, deixa de pagar, mas eu já estou fazendo isso. A situação está com menos recursos, deixa de pagar um, paga outro, tira de um buraco, bota em outro. Enfim, é uma situação muito complexa. Mas, no meu ver, trabalhar, trabalhou, tem que receber. Não pode a pessoa trabalhar e ficar sem receber e sem ter uma expectativa de quando vai receber. Pior ainda. Porque tem pessoas que recebem 900 reais. Não trabalhou receber 900 reais, como que vive? Chegando 10 dias antes do final do mês, já não tem dinheiro. Então, principalmente, aí eu vou deixar até uma dica aqui, que pelo menos, aqueles que recebem mil reais, que paguem. Porque é muito duro a pessoa receber mil reais e, de repente, manter uma casa com mil reais. Isso foi uma crítica que eu fiz ontem e pedi até o líder do governo, o vereador Genásio, e pedi o Fred Machado, o presidente da Câmara, que entrasse em contato hoje com o secretário de fazenda, Leonardo Vigan, para ver qual foi. Parece que ontem eles iam se reunir e para ver qual seria a notícia, para poder dar uma notícia hoje. Inclusive, se me permite, Neném, Leonardo Vigan vai ser um dos convidados dessa semana e, por conta de agenda, ele não pôde vir, mas não sei como é que o Arnaldo vai estar na próxima semana, mas na próxima quinzena, que é que eu votar, um dos convidados, logo adiantando, Marco, eu não vou fechar data ainda, logicamente, mais próximo, mas vai ser Leonardo Vigan, é bom que você me lembrou, é bom lembrar que também, né, que ele só não foi nessa semana, era até bom que fosse até amanhã para poder te responder, mas por conta de casamento já já. Então, aí ficou de repente hoje tem uma resposta de quando vai ser. Sobre a crítica e vaidade que ontem eu falei, ontem eu dei um exemplo e vou repetir o exemplo, claro que eu dei ontem, eu fiz uma moção de aplauso para uma professora de balé da sede do Parque Guarujo, a Jaqueline, ela fez um espetáculo maravilhoso no Trianon, preparou tudo, tudo, da coreografia, as roupas e sem nenhuma ajuda da Fundação Municipal de Esporte. E, pelo contrário, a Fundação criou até alguns embaraços para ela, porque não queria deixar ela fazer essa apresentação sozinha. Eu tive que entrar em contato com o secretário de governo, Basto, e Basto intermediou, e o Tuim também começou a botar outras vilas olímpicas, outras sedes, não pode ser chamado mais de vilas olímpicas, outras sedes do município, mas tirou um brilho dessa professora. E depois fez um vídeo gravando com uma outra professora, que eu não quero citar o nome, que eu também tenho muito carinho, mas em um momento citou o nome dessa professora, que fez o espetáculo todo. Então, são essas coisas que a gente vai enchendo o saco. São coisas... Estamos na rádio, Nenê, calma. Desculpa. Mas são essas coisas que vão irritando a gente, porque tem que parar de vaidade. Então, o Rafael está fazendo um excelente trabalho na Fundação Municipal de Esporte, Mas pode, tipo, cortar um pouquinho, Maguinho, na época, quando eu era subsecretário de esporte, Maguinho falava que tinha uma serrinha, que quando o sapato ia crescendo, ele ia lá e passava a serrinha. Então, de repente, está faltando essa serrinha para o presidente da Fundação. Deixa eu pegar dois pontos. Um, você já me rolou. Isso não é uma disputa. Você, durante muito tempo, teve muita influência no esporte. Você é corredor, você é esportista. Não é um segredo para ninguém. Você teve, durante muito tempo, um clube de futebol. Foi uma das suas bases eleitorais. Ele sempre usou aquilo. Até que ponto também você falou em vaidade? A gente é amigo e tal, mas eu sou jornalista. Vou usar isso. Até que ponto também você falou na vaidade sua? De você querer ter, na área de esporte, um poder que, de repente, você já teve e hoje talvez não tenha mais? Aluzinho, pode ser. Mas, entre fatos, não tem argumento. O que eu acabei de falar com você é que agora não deu crédito nenhum a uma professora que fez o espetáculo todo. Um espetáculo que botou 800 pessoas lá dentro. E aí eu vou... Não, eu não escuto caso pontual. Eu falo no sentido geral. Até porque eu não conheço o caso. E na época, eu só conversei com o prefeito só depois que eu assumi a eleição. Assumi e depois de uns 15 dias o mandato. Porque, por conta da questão do chequinho, graças a Deus eu estou lá... Você disse que deu graças a Deus. Graças a Deus eu estou lá desde 2012, 2013. Porque as pessoas, na época, procuram a gente, entendeu? E tem pessoas que tinham o perfil de receber o cheque cidadão. Mas de uma forma totalmente incorreta, né? Por isso que deu esse escandaloso esquema de crime. Tentacular esquema. Então, enfim. No primeiro momento a gente ficou triste de não ter ganho, mas... Só que um dos que dançou no chequinho, mas não perdeu o humor. O vereador Tiago Vigília, que eu chamo de Tiaguinho. Saudações do Bruno Negros e do vereador Neném. Um abraço, Tiago. Tem um carinho muito especial por ele. Um cara muito bacana. Infelizmente, tinha tudo para estar lá com a gente. Mas foi envolvido nesse... Não deu sorte que você deu. Não deu sorte. Não deu sorte. Então, um carinho muito grande para o Tiago. A gente fez uma parceria boa lá dentro da Câmara. Mas o Garotinho acabou com todo mundo. Você vê que o Garotinho acabou com 37 candidatos. Ele vai ficar difícil de arrumar nominato. O Garotinho vai ficar com dificuldade de arrumar nominato para a nova legislatura no ano que vem. Para a nova campanha. Porque se deixar 37 pessoas no Negívio, só Garotinho. Ele é bom mesmo. É bom que se destaque, se fala muito na Chaquinha, do trabalho de Ralf, que pegou a criminal. O trabalho de doutor Heron Simas. É um conceito mais quieto, mais na dele. Gosto menos, talvez, de holofote. Mas trabalho. Trabalho. É, assim, foi um excelente trabalho. Foi uma... Não, foi um trabalho dele como magistrado. Sim. E tanto também como a Polícia Federal. Mas eu acho tudo o que o Garotinho falou tanto que os profissionais que estavam envolvidos deram o melhor de si. Porque se não se desse o melhor de si, acabava ele politizando o processo inteiro. Então, acho que todo mundo... Mas você vê que ele... Como é que o Garotinho é? Ele acusa a Ralf e os promotores porque atuaram no processo dele, Garotinho. O Heron só atuou... No eleitoral. No eleitoral. Garotinho não estava porque a gente tomou mandato. Então, o Garotinho esqueceu de meter o pau em Heron. Porque Heron não foi contra ele, pensou ele, Garotinho. Foi contra esse bando de viradão que você falou. Esse bando de candidatos que não é ele. Ou seja, o que deixa claro que a bilha de Garotinho é só quando ele é o alvo. Quando seus aliados são alvo, ele não quer nem saber. É a famosa história que tem um cidadão de campos, que eu não vou dizer o nome, que diz que o Garotinho é o político que mais coleciona ex-amigos. Ex-amigos. Que acabam se tornando inimigos. Bom para Heron, mas assim, acho que demonstra como... Claramente como ele atua, né? É, eu. Pensando sempre em si. Uma coisa interessante, Aluísio, que eu... Assim... Isso atrapalhou muito. Tanto o governo como a Câmara. Né? Essa instabilidade. Você está dentro, a mãe está fora. Que ganha liminar. Depois sai. Sai, enfim. Eu cheguei a sair. Mas não chegou a notificação quando o Jorge Angel conseguiu um aliminar para ele poder voltar para a Câmara. Foi cinco horas da tarde, acho que numa terça-feira, numa quarta. Aí de manhã fui no meu gabinete, chamei meus assessores, chamei minha esposa também. Meu amor, vamos lá, me ajuda a arrancar as coisas. É assim, é uma coisa ruim, né? Você está no mandato de tirar, enfim. Só que cinco horas da tarde, o Magal levou no TRE... O gancho. O gancho que aí não tinha chegado a notificação para me sair. E quando o Magal perdeu no TRE, eu fiquei. Então, eu tive uma luz... Você já tinha tomado um negocinho. Aí você assumiu meio... Não, não, não. Esse aí é dia primeiro. Não, isso foi no dia primeiro. Isso foi no dia primeiro. No dia primeiro, eu estava bem chateado. É assim, para quem ganha uma eleição, é emblemático aqui a formação da mesa. É uma coisa muito emblemática e bacana estar ali. Quanto mais que eu já estava vindo de um mandato. Então, ninguém me achava. E eu liguei para Marcão. Marcão, e aí? Você não vai me chamar? Neném, só no dia dois que eu vou... Não tem nada no regimento falando que como vai chamar. É uma coisa muito nova aqui para todos nós. Mas eu vou dar posse a quem? Os vereadores que estão fora não vão ser chamados. Mas dia dois de chão. Aí eu fiquei danado da vida. E no dia primeiro, é normal a gente comemorar. Mas eu comemorei e triste. E não me achavam. Em Guaxi Diva, eu passei o réveillon lá em Guaxi Diva, na casa da sogra. E ninguém me achava, ninguém me achava. Aí acordei e tomei outro negocinho também, entendeu? Para rebater. Enfim. Eu cheguei na câmara um pouquinho... Só após o meu casamento, lembra? Mais ou menos isso. Gente, espera aí. 7h44, nós vamos unir dois blocos, unimos dois blocos e vamos ao intervalo e voltamos aqui com o papo, com o vereador Neném e muitos desses assuntos todos que nós já comentamos por aqui. Daqui a pouquinho estamos... Chegou a sua nova forma de andar em câmara.